Olá, sou Elton Anjos, aqui do Portal da Cidade, no Papo do Especialista. Hoje vamos falar um pouco mais do seguro de vida e como ele pode combater a morte financeira. Você sabe o que é uma morte financeira? Se você ficar um mês fora do seu trabalho sendo um CLT, quem vai pagar o seu salário? E você que é empresário autônomo, um mês sem fazer negócio, sem abrir a sua loja, a sua empresa, de onde vai vir o faturamento para pagar todas as suas contas? É por isso mesmo que as coberturas em vida do seguro, elas são muito importantes no momento como uma doença grave, um acidente ou uma internação muito longa. A gente pode citar situações como câncer, AVC, infarto, internações longas por conta do Covid ou qualquer acidente que gere uma invalidez parcial ou total. Isso vai causar com que a sua renda caia drasticamente para um valor de INSS ou no caso de um empresário autônomo, às vezes até zero. Por isso que essas coberturas, elas são importantes para que você nem a sua dignidade sejam abalados num momento tão difícil como esse. Você concorda que receber até um milhão de reais em caso de doenças graves vai te ajudar a pagar as contas do dia a dia? Afinal, água, luz, telefone, alimentação, combustível, as contas da escola dos seus filhos vão continuar sendo cobradas, mesmo você afastado ou não do trabalho. E receber até 3 milhões de reais em caso de invalidez parcial por acidente. Isso vai ajudar para que, do acidente em diante, a sua vida vai mudar, mas que você tenha um fôlego e até possa abrir um novo negócio. Portanto, não deixe o seu futuro sem um planejamento financeiro. Tenha um plano B para imprevistos. Eu sou Elton Anjos, do Papo do Especialista. Entre em contato e sabe a mais como funciona.